MÚSICA 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 Grana, morte, estreça, tiro Cana, droga, preto, arma Coca, prato, beck, dê, de quilo, porra, atividade na área Não posso perder a calma Mirando rumo ao estrelado Legado de um MC Tendo que ganhar o meu ainda argumenta meu papo Tendo que ser preciso igual um pato se pagou E feito um atacante nem sempre contava a sorte Meu mano idolatra a morte Falar de sofrimento já virou esporte Cê não aguenta não play Com esse seu jogo fraco Cê não aguenta não play Meu banco é zero class O moleque é sempre Esses traps são ruim Nem fui eu que falei Rousado, liso, brabo Rousado, liso, brabo Jogador caro Independente do cenário Vista tem que ter pesado Rousado, liso, brabo Rousado, liso, brabo Jogador caro Independente do cenário Vista tem que ter pesado Bolado e de cima com a camisa do Megão E o melhor é lego de lado Cheiro igual um meia articulado Fique imperador Não entendi milão A vida é quem te obriga a ser raçudo Não faço por opção Nos gramado da vida tem que jogar um absurdo Em alto nível a vida é a premiação E o meu flow Ronaldinho baça Faço a sua firma voltar a crescer Showman Mude marcar Fazer o que? E mesmo que eu mude de time no fim eu levanto a taça Não tem por de correr No meu pique cês não alcança Boto os verme na balança E mando os grana se fuder Grana, morte, estreita, tiro Grana, droga, preto, arma Coca, prata, o beck tem de quilo Porra, atividade na área Não posso perder a calma Mirando rumo ao estrelado Legado de um MC Tendo que ganhar o meu ainda argumentar meu papo Estrela